Hoje Vou Ficar Na Tarde Que Finda Ela Vai Partir Pra Longe Daqui Na Tarde Que Finda Ao Nos Despedir Com Um Forte Abraço E Um Beijo De Adeus Vou Esconder Meu Rosto Pra Não Ver Seus Olhos Fitando Os Meus Vou Esconder Meu Rosto Pra Não Ver Seus Olhos Fitando Os Meus Quando O Ônibus Sumir Na Estrada Lágrimas Vão Rolar Dos Olhos Meus E Olhando A Paisagem Em Me Vai Pensando Botinhas Molhando O Rostinho Seu Quando O Ônibus Sumir Na Estrada Sumir Na Estrada Lágrimas Vão Rolar Dos Olhos Meus E Olhando A Paisagem Em Me Vão Rolos Meus Em Me Vai Pensando Botinhas Molhando O Rostinho Seu 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 O rostinho seu